Música Domingo é dia de almoçar com a família numa churrascaria, não é? E essa daqui que eu indico pra você, nativas, aqui em Sorocaba. Eu vou começar mostrando o buffet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Alexandre, o que você achou? Parabéns, espero que continue nessa qualidade que vocês estão mostrando aqui pra gente. Tá muito bom, parabéns mesmo. Ô João, qual a novidade de hoje aí? É a caipirinha da cachaça nativas. Que legal, hein? Você vai preparar uma aí pra gente? Já, estamos fazendo uma pra você experimentar. Então vamos lá. Música 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 Música